A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Prefeitura de Itapes, por meio da Secretaria de Educação, irá reorganizar o percurso realizado pelos ônibus escolares para os alunos das escolas municipais da cidade. Conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura, serão instaladas paradas exclusivamente para os alunos da rede pública municipal. Em entrevista ao prefeito de Itapes, Silvio Rafaelli, falou sobre o assunto. Transporte escolar dentro da área urbana, eu quero esclarecer para a população o seguinte, por lei, nós não poderíamos buscar trazer esses alunos para dentro das escolas. Por quê? Porque além do Estado não repassar a verba devida, por lei é para trazer alunos do interior. Mas nós entendemos que Itapes é diferente dos outros municípios. Itapes hoje tem uma população 90% urbana e menos de 10% rural. Então não é justo nós buscar meia dúzia de pessoas lá fora e passar por todos aqueles que estão indo para a escola a pé. Passar para a Avenida Camacuã, ou enfim, a Tancredo Neves, na Pinvest, enfim, nós vamos continuar trazendo esses alunos. A única coisa que a gente vai fazer diferente é que nós vamos escalonar paradas, para que não tenham uma casa após a outra parando o ônibus e atrasando esse ônibus que normalmente chega atrasado no horário escolar. Então queremos um entendimento da população, que não é obrigação nossa, mas nós estamos fazendo isso com o nosso dinheiro, porque o do Estado não vem, vem atrasado, quando não vem, vem verba a menos. Então nós vamos manter esse serviço, mas escalonando paradas, selecionando as paradas para que os alunos tenham uma comodidade maior. Então é isso que eu quero esclarecer para a população antes que saia qualquer conversa. Ainda nesta semana será divulgado um novo mapa explicando onde serão as paradas e por onde passarão os ônibus da rede pública municipal. Ainda nesta semana será divulgado um novo mapa explicando onde serão as paradas para que os alunos tenham uma comodidade maior. Ainda nesta semana será divulgado um mapa explicando onde serão as paradas para que os alunos tenham uma comodidade maior.